Segundo informações do site TV Foco, Ana Maria Braga é uma das principais figuras da Rede Globo. Por conta disso, segundo o colunista Flávio Rico do portal R7, a direção estaria disposta a colocá-la no horário da tarde para salvar a audiência da faixa. Depois da repercussão do assunto, a assessoria do canal precisou se pronunciar. Ao contrário da informação divulgada pelo jornalista, a Globo negou que vá tirar Ana Maria do Mais Você e estrear uma nova atração pela Boraela nas tardes. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.